Olá meu nome é Camartinho seja bem-vindo ao meu canal de react vamos a próxima canção dos comentários José nobre Oliveira 5905 cura sentir saudade com Bia Gados é fabuloso então bora lá se inscreve guardo tudo no meu peito e volto para casa será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade levo o teu olhar à rua e as pedras da calçada guardo tudo no meu peito e volto para casa será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade será que toda a gente é livre para sentir saudade levo o teu olhar à rua e as pedras da calçada guardo tudo no meu peito e volto para sentir saudade guardo tudo no meu peito e volto para casa guardo tudo no meu peito e volto para sentir saudade guardo tudo no meu peito e volto para ajudar se toda a gente é livre para sentir saudade certa vez conheci um português na Octoberfest de Munique e ele disse o seguinte, ninguém dá uma festa e diz, bora tocar um fado, mas o cura provou que é possível sim, eu amei esta versão, começou extremamente emocionante, muito emocionante, que voz, só uma correção, eu falei gados, porque no comentário estava escrito gados, mas é cadós, belíssima, o que foi isso, que voz, amei muito, me diverti ouvindo, é bem dançante, emocionante, mas se eu tivesse saído a noite e escutasse essa canção, eu ia ficar na dúvida se eu ia ficar emocionada e chorosa, ou, vocês sabem que eu gosto, ou se eu ia dançar, ou se eu ia dançar chorando, mas amei, amei muito, obrigada pela sugestão, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo, até o próximo, beijo! Tchau, tchau, tchau!